Então galera, Zeuniva Laser para poder centralizar o furo da válvula, da curva, na direção aonde vai ligar o sifão. E o Zeuniva Laser para poder fazer aqui o furo aonde vai entrar a torneia, para poder ficar na direção da curva. Então galera, vai ficar assim ó, tá? Aqui ó, tá bem centralizado aqui, tá vendo? Ó, a água cai bem centralizadinha aqui, ali embaixo. Onde vai ser ligado, aqui é o cano, onde vai ligar o sifão, e aqui ó, que vai ser a pia, ó, acabamentozinho direitinho, tá? Essa vai ser a pia, é um consultório de dentista, e precisa de uma piazinha ali ó, para lavar as mãos. Agora vamos fazer a massa para poder estar colando a saia nessa pia. Eu mexo bastante antes de colocar o catalisador, para misturar toda a resina. Depois eu coloco a massa plástica num pedaço de porcelanato, de sobra de porcelanato, e coloco o catalisador e mexo bastante. Tem que mexer bastante para poder ficar todo misturado com o catalisador, para não correr o risco de uma parte secar e a outra não. Então, aplico a massa plástica na parte que é da saia, onde está o 45 grau, e logo depois já coloco no lugar que já está com a fita. Eu passei as fitas, para poder segurar essa peça no lugar, para eu poder estar colando e poder soltar ela ao mesmo tempo. Eu verifico para ver se tudo está certo. Depois eu faço a mesma coisa na lateral da bancada, que é a peça que faz parte da saia. Coloco a massa plástica na parte que vai ficar colada na bancada, e na parte que vai ficar a outra saia. Em seguida, eu coloco o esquadro para verificar se está tudo certo. Foi o seguinte, na hora que eu estava fazendo o acabamento com a massa plástica, eu estava tão distraído, que eu acabei não gravando. Mas eu vou colocar um vídeo aí, que não é esse mesmo trabalho, é outro trabalho que eu fiz de porcelanato, mas é a mesma coisa. Eu vou estar ensinando para vocês, nesse vídeo, como vocês vão fazer o acabamento com a massa plástica nas quinas. Então, esse é o processo que está nesse vídeo aí, você vai colocar aí a massa plástica na esquina, e vai passar aí, eu nesse vídeo estou usando o braço de cantoneira. Você vai passar a cantoneira, fazendo a massa plástica, você vai esperar a massa plástica puxar, depois que ela estiver meio que emborrachando, ela fica tipo uma borracha, um silicone, você vem cortando a massa plástica com um estilete novo, com cuidado para você não arranhar o porcelanato. Depois de fazer isso, você vem com uma lixa 220, pode ser uma lixa de parede que lixa bem, você vai lixar com muito cuidado para não dar arranha no porcelanato. E depois você vem com um pano, uma franela ou uma estopa e passa álcool para fazer a limpeza do porcelanato. E sua bancada vai estar pronta. Galera, galera, olha só, agora vamos fazer a chumbação aqui da bancada em cima das mãos francesas, né, colocando aqui a massa plástica para fazer a colagem da bancada, tá vendo? Tu bate em ela com um catalisador e ela tem um tempo para ela endurecer. Não pode esperar muito porque ela saia muito rápido. Agora vamos fazer a colagem, já. Agora vamos fazer a colagem, já. Fizemos agora a colagem da bancada, eu fiz a lateral toda. Fiz os buracos que é da válvula e da torneira da pia e agora eu fiz a colagem com massa plástica também em cima da esmã francesa, beleza? Então tá aí um vídeo aí ensinando para vocês como que faz o acabamento na esquina, né, dando lixa, lixando. Depois que você fizer o acabamento com a massa plástica, passando a massa plástica, você vai cortar com o estilete que depois estiver encurrachando. E depois que ela secar, você vem com uma lixa fina, 220, lixando para fazer o acabamento, deixando essa massa plástica mais lisa, tá? Tá aí a bancadinha quase pronta. Valeu? Foi colocado aqui o espelho, eu fiz com 10 centímetros, o mesmo processo, a colagem com a massa plástica, o acabamento também com a massa plástica, depois de emborrachar corta com estilete, depois faz a limpeza com álcool. Depois, retira a pelínqua de proteção do poçalanato com bombrilho que dá brilho. Aqui, galera, tudo funcionando já, tá? Eu dei uma tintazinha ali no canto, porque, né, eu dei uma marcadinha, tá? Eu não mostrei aí no vídeo colocando esse espelho, tá? Eu não mostrei, colocando esse espelho, mas... Eu chanfrei aqui e coloquei uma massa plástica, pra ficar mais rápido. E dei uma lixa, ficou assim, ó. Tá vendo? Ficou muito bom. Então, a pia está funcionando já, ó. Tá vendo? Já está funcionando também o ponto tosse. Vim aqui dar os retoques, voltava. Então, tá aí, ó. Pia de poçalanato. Armarizinho ali, travadinho. Vou tudo embaixo. Lá embaixo, ele vai botar um armário que ele falou. Então, tá funcionando tudo, ó. Essa é uma piazinha que ele pediu, fiz rapidinho, entendeu? Tá aí a dica. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha e comenta o que vocês acharam essa pia e tal. É uma pia simples, né? Nada de mais não, tá? Um abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho